Quantos anos o universo tem? Bom, as evidências indicam que estamos na casa dos 13,7 bilhões de anos. No entanto, essa idade se refere ao momento a partir do qual o cosmos começou a se expandir velozmente, mas é um consenso geral de que o espaço começou a existir a partir deste momento, há quase 14 bilhões de anos. Um novo estudo lançou agora uma novidade de acordo com algumas observações estranhas e dá ao universo o dobro de sua idade em 26 bilhões de anos. Mas como os astrônomos chegaram a tal conclusão? Acredite, isso envolve desde o James Webb até uma estrela estranha bem específica. No último vídeo de hoje, vamos entender como o universo pode ter 26 bilhões de anos de idade. O valor mais aceito hoje para a idade do cosmos foi calculada baseada numa série de parâmetros e evidências observacionais no espaço profundo. Um número de 13,7 bilhões de anos pode parecer estranho para muita gente, causando até dúvidas, mas o fato é que os cosmólogos não tiram esse valor do nada. Há uma base científica por trás, chamada modelo Lambda-CDM. Esse modelo, sem precisar adentrar conceitos complicados, se baseia na energia e matéria escura e com as medições dos dois parâmetros que regem o universo, podemos retroceder no tempo e entender o passado do universo ao decorrer das eras. O modelo é apoiado por uma série de observações práticas, como a radiação cósmica de fundo e a expansão cosmológica. As duas questões só podem ser explicadas através deste modelo cosmológico, onde podemos voltar no tempo num limite exato de 13,797 bilhões de anos, quando todo o espaço se resumia a uma singularidade do tamanho da órbita da Terra ao redor do Sol. Todas as questões acabam meio que complicando a noção de muitas pessoas em relação a essa teoria que explica melhor hoje a origem do cosmos. Por isso, é importante destacar que o próprio Big Bang não explica exatamente a origem de tudo. Em vez disso, ele descreve como o universo evoluiu a partir de uma fração de segundo após o seu início, quando o espaço começou a se expandir rapidamente em todas as direções. Ninguém sabe de onde o universo veio ou se ele sempre esteve aqui. Apenas temos evidências de que ele era muito mais desse do que é hoje e houve um instante na história em que toda a matéria estava incrivelmente concentrada. Na prática, esse modelo é atualmente o mais aceito pela comunidade científica e é amplamente usado para explicar os diversos fenômenos observados no universo. O que temos agora é um novo estudo, mas que traz nada exatamente aceito como o modelo Lambda CDM, mas que traz uma nova análise acerca dos fenômenos que batem de frente com a noção de idade cosmológica que temos hoje e chega a um número impressionante de 26,7 bilhões de anos. Isso quer dizer que, mesmo considerando a premissa anterior já bem estabelecida, muitos cientistas têm se deparado com questões intrigantes no estudo do cosmos. Por exemplo, estrelas como Matusalém desafia a idade do nosso universo, já que aparenta ser mais velha do que ele. A nova análise leva em consideração um cálculo estranho de 14,46 bilhões de anos de idade para tal estrela, o que seria maior do que a idade estimada do próprio espaço pelo modelo mais aceito hoje. Outro fator surpreendente é a descoberta de galáxias primitivas em um estado avançado de evolução, graças ao telescópio espacial James Webb. Essas galáxias encontradas parecem ter surgido somente 300 milhões de anos depois do Big Bang, mas seus níveis de massa fazem com que a galáxia pareça ter bilhões de anos de evolução. Todas essas descobertas acabam entrando em conflito com a noção geral de como o universo era em seus primeiros anos. O primeiro ponto considerado é que o desvio para o o vermelho, ou seja, a principal evidência da expansão do universo, não é algo que acontece somente devido a ela. Se você não conhece o conceito de desvio, ele simplesmente pode ser explicado como a expansão do universo pode esticar a luz para comprimentos de onda maiores, como o vermelho do espectro visível. Medir isso pode indicar a distância e idade da galáxia. E a própria expansão é que ela está impulsionada por essa força misteriosa, a energia escura, onde a tendência é que ela siga indefinidamente, talvez para sempre. O que estão sugerindo agora é que, além da expansão, a chamada teoria da luz cansada estaria ligada também, sugerindo que o desvio para o vermelho de luz de galáxias distantes ocorre devido à perda gradual de energia pelos fótons em vastas distâncias cósmicas. Mas vale ressaltar que essa teoria já entrou em conflito com as observações realizadas na prática. Por outro lado, os pesquisadores do estudo atual viram que ao permitir que essa teoria coexista com o conceito de universo em expansão, torna-se possível reinterpretar o desvio para o vermelho como um fenômeno híbrido, em vez de ser exclusivamente resultado da expansão cosmológica. Baseado nisso, podemos permitir que outras constantes complexas variem ao longo do tempo na história, permitindo estender o prazo para a formação daquelas primeiras galáxias observadas pelo James Webb, indo então de algumas centenas de milhões de anos para vários bilhões de anos. Essa abordagem oferece uma explicação mais viável para um nível avançado de desenvolvimento e massa observado nessas antigas galáxias, até mesmo para estrelas estranhas, como é o caso de Matusalém. A ideia de um fenômeno híbrido em que o desvio para o vermelho é influenciado tanto pela expansão do universo quanto pela perda gradual de energia dos fótons, abre novas possibilidades para compreendermos a evolução cósmica e nos dá 26,7 bilhões de anos de idade. Se for real, então o universo é muito mais antigo do que parece, praticamente o dobro de idade, e outros conceitos podem estar envolvidos no processo da história cosmológica. Impressionante. Mas calma, ainda não há como bater o martelo, até porque o modelo cosmológico atual é muito bem fundamentado. No caso da estrela mais velha que o universo, a explicação mais provável para ela está relacionada ao nível de incerteza nas medições baseadas no espectro estelar. Por exemplo, a idade calculada mais mais aceita para o universo é de 13,7 bilhões de anos, mas existe uma incerteza de 0,38 bilhão de anos tanto para mais quanto para menos. Com a estrela, a incerteza é ainda maior, de 0,8 bilhão de anos ou 800 milhões de anos para ficar mais fácil. Com as galáxias estranhas do James Webb, a mesma coisa, já que os restantes dos objetos profundos já observados ainda condizem perfeitamente com o modelo vigente. As galáxias são tão difíceis de explicar sobre a cosmologia atual que os astrônomos estão tentando entender se não foram eles que erraram na interpretação dos dados. É assim que a ciência funciona, novas evidências apontam o rumo da realidade. Mas e aí, o que você achou desse novo estudo e idade do universo? Deixa aí um comentário. 26 bilhões de anos é muita coisa e pode mudar tudo sobre a nossa compreensão cosmológica. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Tchau!